Bom dia, quarta-feira, véspera de feriado 23 de outubro de 2019, amanhã é aniversário de Manaus. A gente já tá aqui com a nossa hora marcada às 6 da manhã pra te deixar muito bem informado. Você que ainda não saiu de casa, tá se arrumando pra ir pro trabalho? Tá arrumando as crianças pra ir pra escola? Fica ligadinho aí com a gente que até às 7 horas tem muita informação pra você. E eu já começo hoje o nosso programa com os destaques, né? Tudo que foi manchete na madrugada, tudo que é manchete nas primeiras horas da manhã, desta quarta-feira. Vamos ver. Polícia faz operação na invasão Monte Oreb, zona norte de Manaus. A meta é conter os altos índices de criminalidade no local. Caso Flávio Rodrigues, irmã de Alejandro Valeico, presta depoimento, segundo a polícia, ela foi uma das primeiras pessoas a ir até a casa do condomínio Passaredo no dia do assassinato. Paola foi uma das primeiras pessoas a ir até a casa de Alejandro, local onde teria ocorrido o suposto sequestro do engenheiro. Segundo a defesa, Paola limpou o sangue que estava no piso da casa para proteger a cadela e que não sabia que o sangue fazia parte da cena do crime. A Assembleia Legislativa do Estado convoca a empresa Amazonas Energia a prestar esclarecimento sobre os constantes apagões em vários bairros da capital. Desde que assumiu o controle das operações em abril deste ano, a Amazonas Energia parece ainda não ter conseguido oferecer um serviço de qualidade à população. Emoan convoca doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos para regularizar o estoque, que está em níveis críticos. E no terceiro episódio da nossa série de reportagens em homenagem aos 350 anos de Manaus, você vai ver como era a moradia do Manauara antigamente e o que mudou. Eu começo essa edição de hoje falando sobre energia elétrica. Ontem a Assembleia Legislativa do Amazonas convocou a empresa Amazonas Energia a prestar esclarecimentos sobre os contratos de execução de obras do programa Luz para Todos e também para explicar os reais motivos das causas, desses constantes apagões que ocorrem em vários bairros aqui na capital e também já ocorreu muito no interior. Nós noticiamos aqui no Seis Horas Notícias. Desde que a concessionária foi adquirida pelo grupo Oliveira Energia, que pertence ao empresário Orsinho Oliveira. A discussão foi calorosa. Membros da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa buscavam esclarecimentos. A situação dos apagões que estão acontecendo com frequência, tendo em vista que grande parte deles é oriundo da falta de manutenção das redes. Domingo passado, um apagão surpreendeu a população em dezenas de bairros de Manaus. A interrupção do abastecimento aconteceu em função de um vendaval que derrubou uma árvore sobre a fiação que abastece a região. O problema é que o consumidor amazonense já não enxerga esse tipo de caso como um fato isolado. O desabastecimento repentino de eletricidade provoca uma série de transtornos aos usuários do sistema. Aparelhos eletrônicos são danificados. O comércio fica paralisado. E até a internet corre o risco de ficar desconectada. Desde que assumiu o controle das operações em abril deste ano, a Amazonas Energia parece ainda não ter conseguido oferecer um serviço de qualidade à população. Em julho, um apagão deixou às escuras moradores de Iranduba e Manacapuru. O rompimento de um cabo subaquático foi apontado como a causa do problema. A demora para restabelecer o fornecimento de energia e o silêncio da concessionária foram alvos de críticas no parlamento. A empresa, quando ela foi privatizada, ela apresentou um plano de investimentos de 250 milhões no programa Luz para Todos. E nós esperamos que isso seja executado. Gestores de municípios do interior participaram da audiência e cobraram melhorias em comunidades distantes. Pois, porque esse programa não chega para nós também, essa Luz para Todos, né? Estou aqui para isso, né? Eu acredito muito em Deus, em primeiro lugar, que isso vai acontecer, esse sonho realizado para o nosso povo. Representantes da Amazonas Energia relataram os investimentos feitos pela companhia. Desde abril, foram instalados 34 mil quilômetros de rede elétrica em todo o estado. 250 milhões de reais estão sendo investidos por meio do programa Luz para Todos. O programa continua e todo ano a gente faz um programa de obra. Nós iniciamos a execução. Neste 2019, que era o programa de 2018, em função da fase da privatização. Então, demorou a contratação e nós estamos iniciando agora esse nono, que é o nono programa de obra. E a gente espera que esses problemas possam ser resolvidos. Nós vamos agora à Brasília, porque o racha a nível nacional no PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, chegou ao Amazonas. Romero Reis, empresário que seria pré-candidato à Prefeitura de Manaus, solicitou o desligamento da legenda e a decisão foi comentada pela direção da sigla. Em carta aberta, Romero Reis fala de política, lealdade do presidente Jair Bolsonaro. Ao final do texto, comunica seu desligamento do PSL. Diz que suas ideias vão em sentido contrário ao grupo que atualmente controla o partido. O empresário afirma também que continua apoiando Bolsonaro. Depois do anúncio, Reis não informou se vai concorrer às eleições municipais de 2020 por uma outra legenda. Ele deve sim se filiar a uma nova sigla, mas não informou qual. Aqui em Brasília, nossa equipe conversou com o presidente do PSL no Amazonas, o deputado federal, delegado Pablo. O parlamentar não quis entrar em polêmicas, desconversou quando perguntado da saída de Romero. Todos os dias os filiados entram, filiados saem, por razões pessoais, razões próprias, por se sentir bem ou não dentro do partido. Pablo falou também das eleições municipais. Disse que o PSL não tem pré-candidato. Quando ele falou que só vai se trabalhar o PSL em eleições de 2020 com a do ano de 2020 chegar. A crise no PSL em nível nacional começou na semana passada. Em meio a rachas, o líder da bancada na Câmara foi substituído. Assim como a líder do governo no Congresso. Agora a gente volta a falar sobre o caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Ontem, Paola, irmã de Alejandro Valeico, que é suspeita do envolvimento na morte do engenheiro, prestou depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Segundo a polícia, ela foi uma das primeiras pessoas que teriam ido até a casa no condomínio Passaredo no dia do assassinato. Paola Valeico chegou na DHS acompanhada de dois advogados. Ficou mais de duas horas depondo. Na noite em que aconteceu o crime, em 29 de setembro, ela limpou o sangue que estava no chão da casa do irmão. Mas, segundo os advogados de Alejandro, a polícia não isolou o local, o que não impedia a família de fazer a limpeza. A polícia foi até o local, não isolou, então não havia por que se achar que tinha alguma, atrapalhar a investigação, não teve nada disso. Paola foi uma das primeiras pessoas a ir até a casa de Alejandro, local onde teria ocorrido o suposto sequestro do engenheiro. Segundo a defesa, Paola limpou o sangue que estava no piso da casa para proteger a cadela e que não sabia que o sangue fazia parte da cena do crime. Na saída, após prestar o depoimento, Paola não quis falar com a imprensa. Depois da confusão que teve, ligaram para o marido dela, o Igor, ele foi até o local, e foi primeiro que ela, inclusive, e depois a Paola chegou. Porque estava suja, a cachorra estava lambendo, não teve nada ali, não tinha local isolado, não tinha por que deixar sujo, vai deixar sujo pra quê? Ainda nesta terça-feira, o delegado titular do inquérito, Paulo Martins, foi até o Ministério Público do Estado para alinhar as investigações com o promotor Igor Peixoto. O caso ainda é um mistério, né? 30 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos pela polícia civil. Essa droga estava avaliada aí em mais de 100 mil reais. Na ação, um jovem de 24 anos de idade foi preso. Sebastião Augusto, nascimento da Costa, de 24 anos, estaria com uma grande quantidade de entorpecentes. Foi colocada uma equipe para acompanhar toda a rotina dele, né? E ontem, ali na Torquatapajós, fizemos a abordagem dele, encontramos um cigarro de maconha e ele confirmou o que a gente já tinha levantado, que havia uma droga na residência dele. A droga estava escondida dentro da casa de Sebastião, localizada no bairro Planalto, na zona centro-oeste de Manaus. Os 30 quilos de maconha tipo skunk, segundo a polícia, está avaliado em 120 mil reais. Essa droga iria ser distribuída aqui em Manaus para abastecer as bocas de fumo de todas as zonas da cidade. De acordo com o delegado, as investigações vão continuar para que eles possam encontrar os fornecedores e possíveis comparsas do suspeito. Um ex-presidiário foi morto a tiros em um estacionamento privativo na zona sul aqui da capital. Homens em duas motocicletas são suspeitos desse crime. O corpo jogado no meio do estacionamento é de Diego Rego Barros, de 23 anos. Ele foi executado no final da tarde desta terça-feira. A vítima trabalhava neste estacionamento de carros, que é privado. Os criminosos chegaram em duas motocicletas, eram três. Eles invadiram aqui dentro, sacaram armas e atiraram diversas vezes contra o rapaz, que não resistiu aos ferimentos. Segundo a perícia criminal, os seis disparos atingiram cabeça, costas e braços de Diego. No local, familiares não quiseram comentar o caso. Conforme o levantamento da polícia militar, o homem já tinha antecedente por porte ilegal de arma de fogo, homicídio, desacato e tráfico de drogas. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas. Esta semana foram divulgados os números do monitor da violência no país. Segundo o levantamento, houve queda no número de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte no Brasil. No Amazonas, de janeiro a agosto, houveram 660 mortes este ano. Se comparado ao mesmo período do ano passado, teve redução, conforme o monitor, já que 795 pessoas foram assassinadas naquele período. E o mototaxista foi vítima de uma emboscada ontem na zona leste aqui da nossa capital. A vítima, que foi morta a tiros, também foi atraída ao local da execução por um rapaz que se passou por passageiro. No endereço do crime, o sangue apontava o local da execução. Howard Lincoln Castro dos Santos, de 28 anos, foi morto enquanto trabalhava na região leste da capital. Segundo testemunhas, a vítima trabalhava como um mototaxista. Ele foi atraído por um passageiro até esta rua aqui, que é a Rua da Glória, no Valparaíso. Ao chegar exatamente nesse ponto, o passageiro disparou pelo menos três tiros contra o homem, que não resistiu aos ferimentos. Em seguida, o criminoso ainda levou alguns pertences da vítima e fugiu a pé, aqui pela comunidade. De acordo com informações repassadas pela família polícia, o irmão de Howard é presidiário e envolvido com o tráfico de drogas. E por causa dele, a vítima estaria sendo ameaçada. No local onde o crime ocorreu, moradores estão assustados. Ainda mais porque a rua é bastante escura durante a noite. O problema daqui, principalmente, é a falta de iluminação. É, a luz. Esses postos aqui não acendem. É todo o tempo assim, no escuro. E a viatura, então? A viatura da polícia? Nada, a polícia aqui não pode ser, não. Está difícil a situação. Está difícil para nós. O nosso medo, os moradores aqui, é isso. Nós dormem assustados. Agora eu quero dar um recadinho para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Olha, gente, o Supermercado Ataque tem uma super promoção aqui toda sexta-feira. A gente vai mostrar aí pessoas que os nossos repórteres, nossos cinegrafistas vão pegar na rua. Como é que acontece isso aí? O nosso equipe de jornalismo vão às ruas e você pode ser filmado e aparecer ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. Sabe o que é mais legal? Você vai levar para casa uma cesta repleta de produtos dos supermercados Ataque. Olha, não é só você não. Você que foi flagrado na rua e a pessoa que te viu, te conhece e te trouxer até aqui a sede da TV em Tempo, também vai ganhar. São duas cestas. Uma para cada um. Toda sexta-feira. Então, depois de amanhã, a gente já vai mostrar aí uma pessoa que vai ser flagrada nas ruas de Manaus para ganhar essa super sexta oferecimento Supermercado Ataque. Qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Amanhã, Manaus completa 350 anos. E os nossos telespectadores têm mandado muitos vídeos dizendo qual é a Manaus que quer para o futuro. Vamos ver? A Manaus da Futuro é uma Manaus com mais infraestrutura e educação. Manda teu vídeo aí de casa também para a gente, porque até amanhã a gente vai estar mostrando aí os telespectadores que mandam os vídeos. Assim, ó, no formato horizontal, você faz um vídeo selfie e fala. Manaus que eu quero para o futuro é uma Manaus com transporte coletivo de qualidade. Pronto. Aí é só enviar para o WhatsApp que está aí na sua tela. É o 993276649. 993276649. Você manda o vídeo para a gente, que até amanhã a gente mostra ao vivo aqui no Seis Horas Notícias para vocês. E olha, esse mesmo número aí é o número... Bota na tela para mim, produção. É o número que você manda a sua foto, que é para eu te conhecer. Aí do outro lado, saber quem toma esse café da manhã gostoso com a gente aqui no Seis Horas Notícias. A gente já tem foto, produção? A gente vai dar no próximo bloco. A gente vai dar no próximo bloco, a gente já está recebendo fotos de vários bairros de Manaus, de vários municípios do interior do Amazonas. Manda tua fotinha comigo, que já no próximo bloco você vai aparecer ao vivo aqui no Seis Horas Notícias. E a seguir, nossos repórteres vão mostrar a movimentação nas saídas da cidade nessa véspera de feriado. Agora são 6 horas e 15 minutos. A gente volta já.